O prefeito de Rolim de Moura, Lauro Lopes, por meio de uma decisão do Ministério Público, esclarece o motivo pelo qual a empresa contratada na antiga gestão para realizar a limpeza da cidade foi suspensa. Uma recomendação do Ministério Público para a suspensão desse contrato e, diante disso, nós suspendemos, vamos, encaminhamos para a controladoria do município, para a procuradoria do município, para analisar se está tudo regular e daí nós tomaremos uma decisão de o que será feito com relação a esse contrato. Nós sabemos que há um momento da questão da pandemia, tem também uma regulamentação do Tribunal de Contas na contenção de gastos e, naquele momento, nós entendemos por suspender e, depois, nós vamos tomar uma decisão definitiva referente a esse contrato. Com relação aos serviços, os serviços estão sendo desenvolvidos pelos servidores do município, que estavam afastados através de uma licença de ofício do ex-gestor. Nós revogamos esse decreto e os servidores do município voltaram a trabalhar. Agora, no mês de julho, volta mais uma quantidade e será desenvolvida pelo pessoal do município, servidores efetivos do município. Sobre as irregularidades, o prefeito deixa claro que está a cargo da procuradoria determinar a decisão. Houve a recomendação para suspensão. Com relação à regularidade ou não, nós não chegamos à conclusão, entendeu? Aí quem vai entender e tomar essas decisões é o controle interno do município e, posteriormente, a procuradoria jurídica.